Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Porta Retrato, do João Gomes E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Olha e vejo o Porta Retrato Você não me sai do pensamento Trancado sozinho nesse quarto, tem um vazio aqui por dentro A saudade segue só pra machucar Ouço tua voz no meu celular Contando as horas e os minutos pra você Chegar E tenho a lembrança do teu cheiro Na minha boca, o gosto do teu beijo E aquele segredo guardado aqui no meu travesseiro E fico na janela a te esperar E a minha cabeça chega a imaginar Com o pensamento, se ainda você vai voltar Olha e vejo o Porta Retrato Você não me sai do pensamento Trancado sozinho nesse quarto, tem um vazio aqui por dentro A saudade segue só pra machucar A saudade serve só pra machucar Ouço tua voz no meu celular Contando as horas e vejo o Porta Retrato Contando as horas e os minutos pra você chegar E tenho a lembrança do teu cheiro Na minha boca, o gosto do teu beijo E aquele segredo guardado aqui no meu travesseiro Fico na janela a te esperar E a minha cabeça chega a imaginar Com o pensamento, se ainda você vai voltar Com o pensamento, se ainda você vai voltar Com o pensamento, se ainda você vai voltar E pra você que acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado. Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana. Eu vou deixar o link do ebook aqui na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra ajudar aqui no crescimento do canal e bora pro vídeo. Bom, e os acordes utilizados nessa música foram esses. Foi o acorde de Si menor, que pra aquele que não sabe fazer pestana eu vou passar o Si menor simplificado, que fica dessa forma. Bom, você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa na quinta corda, segundo dedo, segunda casa terceira corda e por fim o terceiro dedo, terceira casa segunda corda, ficando dessa forma. Bom, e se você quiser simplificar ainda um pouquinho mais esse acorde, é só você retirar o terceiro dedo e utilizar o primeiro e o segundo dedo, ficando dessa forma. Bom, o próximo acorde é o acorde de Sol maior e por fim o acorde de Lá maior. Apenas esses três acordes. Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma. Eu simplifiquei um ritmo na primeira parte da música e ele fica desse jeito. Bom, ele é dessa forma, é duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo. Repetindo duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo. Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes pra facilitar o aprendizado. E a primeira parte vai ficar dessa forma. Será duas pra baixo e uma pra cima. Repetindo duas pra baixo e uma pra cima. E a segunda parte é uma pra cima e uma pra baixo. Repetindo uma pra cima e uma pra baixo. E juntando as duas partes fica dessa forma. Baixo, baixo, cima, cima, baixo. Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele. Vamos praticar um pouco. Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele. Bom, e o próximo ritmo utilizado nessa música é um ritmo um pouquinho mais avançado. E se você tiver dificuldade de aprender, é só você utilizar o ritmo anterior na música toda que vai dar certinho. Bom, e ele fica dessa forma. Bom, e ele é desse jeito. Uma pra baixo e uma pra cima. Abafa as cordas com a mão. Uma pra baixo e uma pra cima. Repetindo uma pra baixo e uma pra cima. Abafa as cordas com a mão. Uma pra baixo e uma pra cima. E como ritmo anterior, eu vou dividir ele também em duas partes pra facilitar o aprendizado. E a primeira parte vai ficar dessa forma. Será uma pra baixo e uma pra cima. E abafa as cordas com a mão. Repetindo. Uma pra baixo e uma pra cima. E abafa as cordas com a mão. E a segunda parte, uma pra baixo e uma pra cima. Repetindo uma pra baixo e uma pra cima. E juntando as duas partes, fica dessa forma. Pra baixo, pra cima, abafa. Pra baixo e pra cima. E logo em seguida, você já retoma o ritmo. E como ritmo anterior, é só você ir praticando bem devagar. E aumentando a velocidade aos poucos, que você domina ele. Vamos praticar um pouco. E aí E aí E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal E inclusive algumas playlists Temos a playlist do João Gomes E alguns outros cantores também Eu vou deixar alguns links de algumas playlists aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos